E olha, um mês depois dos 12 detentos escaparem lá do presídio do Agreste, em Geraldo Ponciano, adivinha, mais uma fuga foi registrada, dessa vez no complexo prisional aqui da capital. A repórter Beatriz Lacerda está ao vivo, tem mais informações. E o preso, olha só, o preso que conseguiu fugir dessa vez, saiu por onde? Pela porta da frente dos presídios de segurança máxima. Não é mole? Vamos ver a Beatriz Lacerda, quer dizer, Bic, ele lá, não devia mais nada da justiça, saiu pela porta da frente. Só que não, né? Boa noite. Só que não. Boa noite. Ele estava, sim, cumprindo pena, mas para diminuir essa pena, Edson, o detento, ele prestava alguns serviços dentro da unidade, a penitenciária de segurança máxima 2, que fica no complexo prisional na cidade universitária, parte alta de Maceió. E ontem de manhã, o Jean Carlos da Silva Melquiades, de 36 anos, estava justamente fazendo a limpeza, estava varrendo, limpando a área da frente, quando percebeu que a porta estava aberta, percebeu uma falha na segurança e saiu. Ele já trabalhava lá, fazendo esse serviço para diminuir a pena, como eu falei, né? Prestava um serviço dentro da unidade e vinha observando essas facilidades. Ontem, ele decidiu fugir do presídio. Até agora, não foi localizado. Nós, inclusive, temos aí a foto do Jean Carlos da Silva Melquiades, de 36 anos. Ele entrou no sistema prisional em 2011. Então, já fazia muito tempo que ele vinha cumprindo pena. A gente só não conseguiu confirmar até agora, com a Secretaria de Ressocialização, por quais crimes ele estava preso, mas há muito tempo, né? Ele vinha cumprindo essa pena, porque deu entrada em 2011. Essa fuga chama a atenção ainda mais pelo fato de acontecer 30 dias depois de uma outra fuga, só que no Agreste do Estado, lá no presídio do Agreste, de segurança máxima que fica no Agreste. Naquela ocasião, no dia 31 de julho, 12 detentos da unidade do Agreste fugiram. A gente noticiou isso, o presídio que fica em Giraldo Ponciano. Naquela ocasião, nesse presídio, eles fugiram depois de serrar as grades das celas e pularem cercas que tinham, inclusive, arame farpado. Foi difícil até entender como é que eles tiveram tanta facilidade para serrar as celas sem que ninguém percebesse, né? Para pular as cercas com arame farpado, enfim, conseguiram burlar toda essa segurança e escaparam 12, dos quais 6 continuam foragidos. Outros 5 foram recapturados e um sexto morreu em confronto com a polícia. Então, naquela ocasião, o Sindicato dos Policiais Penais já fez duras críticas ao sistema de segurança do presídio do Agreste. E mais uma vez agora, um mês depois, uma outra fuga se repete, sendo aqui na capital, quem falou sobre o assunto foi o presidente do Sindicato dos Policiais Penais de Alagoas, o Victor Leite. Vamos acompanhar a fala dele. Um preso conseguiu ser evadido a unidade, um preso que foi colocado lá para trabalhar, o que a gente chama de preso trabalhador, um preso que gozava de uma certa confiança dentro da unidade prisional e conseguiu se evadir. A gente coloca isso como resultado do baixíssimo efetivo que a gente já vem denunciando há algum tempo, da péssima condição estrutural que é colocada nas unidades prisionais. Não há, por parte da gestão do Estado, seja da Sérgio ou do Governador do Estado, um posicionamento para resolver esse problema. Nós propomos agora a implementação de mais 20 horas extras para tentar melhorar o efetivo na unidade que ontem contava apenas com oito policiais penais no plantão para fazer a segurança de um presídio com mais de mil presos. Então, isso é apenas a ponta do iceberg de tudo que nós enfrentamos ali no dia a dia na segurança das unidades prisionais com esse efetivo ínfimo. Então, que fique o alerta que, infelizmente, mais situações como essas podem acontecer. A gente espera que haja realmente a devida apuração e a divulgação das imagens de como foi que esse preso saiu dessa unidade, o que não ocorreu quando houve aquela fuga do presídio do Agreste, que nenhuma imagem foi divulgada para a imprensa para que a sociedade tivesse noção de como isso acontece. Nós enfrentamos grandes problemas no sistema prisional que precisam ser levados ao conhecimento público. Ali, a Sérgio precisa deixar de ser uma caixa preta, onde as coisas acontecem e a sociedade não tem conhecimento como de fato acontecem. Nós viemos trazendo, dentro das nossas possibilidades, todas as informações para a imprensa, mas o governo precisa ser mais claro nessas questões. Então, houve essa fuga. A gente espera que haja uma apuração, que as imagens sejam divulgadas. Uma alternativa para melhorar o efetivo a curto prazo, de forma rápida, nós sugerimos a implementação de mais 20 horas extras para melhorar esse efetivo. Hoje a gente tira até 40 horas. Seria mais um plantão que melhoraria o efetivo da unidade para evitar esse tipo de problema. A PGE negou, alegando a legislação eleitoral, que não poderia conceder, porque seria gasto de pessoal. Mas, para contratar uma empresa para gerir duas unidades prisionais ao custo de mais de 50 milhões, por apenas três meses, para fazer uma contratação indireta de pessoal, a PGE autorizou. Importantes as colocações e também as críticas do presidente do Sindicato dos Policiais Penais de Alagoas quando pontua essa falta de efetivo que é real. O governo também não nega isso, mas a gente não teve até agora nenhuma resposta do governo do estado de Alagoas sobre essas críticas aí feitas pelo sindicato, de que existe hoje a falta de efetivo desses policiais penais para tomar conta das unidades. Você imagina, né, Edson, uma unidade que tem mil detentos e somente oito policiais penais durante um plantão para fazer toda a segurança, para perceber se está tudo funcionando como deveria, se está tudo em ordem. Então, realmente, são números impressionantes, né, a disparidade que existe entre o número de apenados, né, de detentos e quem está lá para fazer a segurança, número muito inferior. Então, é uma cobrança legítima e a gente ainda não conseguiu um posicionamento do governo do estado sobre esse assunto. Mas fica aí um registro, um mês depois de uma fuga impressionante de 12 detentos do Agreste. Agora, a situação se repete aqui na capital, na penitenciária de segurança máxima, em que o detento saiu pela porta da frente e até agora não foi localizado. Volto com você. Pois é, Bia, mais um caso, né, mais um caso. Lembrando que dos 12 que fugiram no mês passado, cinco foram recapturados, um morreu reagindo à prisão e seis continuam aí, de boa, né, de boa, né, não foram encontrados ainda. Então, seis com mais um daqui são sete. Sete presos que fugiram de presídios do estado e ainda não foram recapturados. Estamos aguardando o posicionamento também das séries sobre essa fuga de hoje. Obrigado, Beatriz Lacerda, pelas informações. Se você tem alguma informação desse cidadão aí, coloca a imagem, por favor, na tela. Ele estava cumprindo pena já desde 2011. Estava prestando já o serviço lá para diminuir a pena. E agora, imagina, vai ser recapturado, vai perder tudo o que fez, né, não? Vai perder as chances que estava tendo aí de diminuir a pena, porque fugiu do presídio. Agora, fugir pela porta da frente, ninguém viu, não é possível. Se você tem alguma informação, desse denúncio é o 181. Colabore e ajude a polícia, tá? Agora, se prender de novo, tem que ver se não vai fugir de novo, né? Porque está fugindo tão facilmente aqui no interior, fica difícil, né? Fica realmente difícil. E a resposta, a comunidade, a sociedade quer respostas do que está acontecendo para não ter mais fuga, né? Se está lá, se foi preso, tem que cumprir a pena. E sair de cabeça erguida se cumprir a sua pena. Se não cumprir, não pode fugir, né? Se não cumprir, se dá, se vai logar. E o阿ily O Mar E é